Muito bom dia senhoras e senhores, estamos ao vivo, direto do Feirão Auto Show aqui no Expo Center Norte, 7h35. Muito bom dia pra você, hoje é dia que eu já perdi o dia, 29, 29 de setembro, é o último Feirão de Setembro aqui e lá no ABC, mas semana que vem teremos Feirão normalmente, tá, pra você saber que vai ser eleição, mas nós vamos ter Feirão Auto Show normalmente, tá bom? Deixa eu ver aqui se já tá no ar, se o áudio tá bom, que a gente tá com o nosso equipamento novo, você viu as lives no YouTube, que bonitinho Jéssica, bom dia. Bom dia Marcos Camargo, a imagem tá bem melhor agora. Melhor né, tá muito bom, estou vendo aqui a imagem fica bem mais clara. Bom dia você então que tá acompanhando a gente, já manda sua mensagem aqui que eu vou dar bom dia pra todo mundo hoje, vamos ver quem tá assistindo a gente e vou mostrar carro pra vocês, vamos ver já, vamos começar. Aqui um carrinho baratinho, precinho bom, ó, um Astra, Astra 2.0, ano 2000, GLS, com couro rapaz, roda, vidro completo. Ó o precinho, R$18,900, aqui tem carro no precinho, hein, rapaz, pelo preço, carro muito bom, o carro tá inteirinho. Do lado tem outro, você não gosta de GM, gosta de Ford, aqui ó, tem esse Focus 2006, é um Focus Guia, eu confesso que eu gosto mais do Astra, e esse aqui é R$24.000, eu gosto mais do Astra, mas a R$24.000 tá num preço bom também, completão. Esse carro também tem banco em couro, Guia era a versão mais equipada que tinha na época, né. Vamos passar aqui pelo Corolla, esse é um XEI 2013, 65,800, tem 112 mil quilômetros, bom dia José Valdir, muito obrigado por acompanhar a gente, tá aí ó, bom dia, quem tiver dando bom dia também, já manda o bom dia, deixa eu ver esse Corolla 1 aqui. Tem o interior, ainda não, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, ó, o pessoal já tá me oferecendo um cafezinho, ó, bonito, né, XEI 2013, e pra fechar essa Ranger aqui, ó, Ranger bonita, hein, José Valdir, gostou? Essa é uma 2.2, 4x4, é a série especial, Sport Track 2018 por R$130.000,00. Orlando, 95210-0329, bom dia, Jurandir Mercês, bom dia, Sérgio Rabelo, hoje sim, temos encontros de antigos. Se você ver aqui no Instagram, você já vai ver que a gente já postou um videozinho do encontro, de hoje, de hoje, vamos mandar aqui. Ó o Marcão aqui, meu xará, pena que é corintiano. Bom dia, beleza? Hoje dá corintia, Marcão. Será? Gostei, gostei da viatura. Carro de primeira linha, cara, carro impecável. Gostei da, eu gosto da cor, essa cor é linda, ó, aí, ó, deixa eu ver, bonita, hein, é a 2.2, você sabe que vai voltar a Ranger Black, né, vai voltar a vender, amanhã vão lançar, bonita, bonita. Então, boa sorte aí, boas vendas pra vocês, valeu. Ó, aqui temos bastante carro chegando, ó, temos dois Civics aqui, bem, bem legais também, só que tá sem placa ainda, os dois. Vamos pegar aqui, vamos mandar em outros, vamos mandar em outros. Citroën C3, se vocês tiverem pedido, já me mostra aí, ó. Bom dia, Siena Veículos, bom dia, Rogério Calaf, sempre na audiência. Nito Mendes, Alcenir Guarnieri, bom dia, ó, C3 exclusivo 1.6 Flex, 2014, 41 e 900 automático. 89 mil quilômetros, sem retoques, 960828712. Bom dia, bom dia pra todo mundo aí, ó. Ó, ó o Tiggo também, temos um Tiggo 2. Aqui, ó, 2019, este Tiggo é automático, com ar, direção, vidros, assistente de partida em rampa, cor bonita, marrom, pouquíssimo rodado, 43 mil km só, 65 mil reais. 9,6106, 7 mil é o contato aqui do vendedor, que é o Claudinei. Você quer o Claudinei? Bom dia, bom dia, obrigado. Ó, aqui temos um Onix, aqui é um Onix novinho, ó, deixa eu ver esse aqui, ó, 2020. Rapaz, 2020, tá inteiraço. Esse aqui é um hatch, esse é 1.0 turbo automático, somente 23 mil quilômetros, ó. Então não é carro de Uber, hein, 73,5, 986171548, deixa eu ver se tá aberto aqui. Não, ele é aquela versão automática simples, banco de tecido, mas é turbo e automática. Quer o mais antigo? Onix aqui, ó, 2019, um ano mais antigo, 57500 tá abaixo da FIPE, é manual, 1.4 LT, já tive um carro desse, na cor preta também, 984566456, câmbio manual, tá bom? Então você fala aí com o proprietário. Temos um tracker também aqui, ó, que legal essa combinação, ele é preto com marrom, né? É, é uma LT turbo, 2021, 95 mil quilômetros, quilometragem de estrada, revisões em concessionária, manual, tudo certinho. 91 e 900 que está, ó, umas 6 mil abaixo da tabela FIPE. Ó, interessante o interior, bonita, né? Olha, rapaz, muito legal, né? É, é um caramelão, né? Muito bonito, muito bonito. Então é uma LT automática com multimídia, tudo 91 e 200. Dá pra conversar um pouquinho no preço? Claro. Um pouquinho dá, né? Vamos ver aqui mais ofertas. HB20 que o pessoal sempre pede, vou mostrar aqui pra vocês, ó. O Alcenir QSW4, o Celso Maciel mandou bom dia, o Genivaldo mandou bom dia, e o Rogério Calaf também mandando aqui, que ele tem um Onix. Olha aqui, ó, HB20 Comfort 1.0, 2015, 42,5, Eugênio, 947589567. É isso, mostra Sandero, José Carlos. Vamos ver se eu acho Sandero aqui, ó. Tá vendo algum, Jéssica? Não. Não, né? O pessoal tá procurando, né? Não tem? É, olha, sabe onde vai ter? Lá na vaga VIP, mas eu não vou agora lá, não. Não, vai ser só na live das 10. Ó, Onix Active 1.4 completo, 2018. Esse é aquele que é um pouquinho mais alto, e é a versão mais treio, né? 67200-999-715759. Genivaldo, bom dia, Wilson, bom dia. Bom dia, Sidney Berto Wellington, obrigado. E o Rogério Calaf tem um Gol Last Edition. Nossa, que chique. Eu tenho um amigo que tem também. Só conheço amigos, porque eu não tenho. Queria ter? Queria, queria. Aqui, ó. Corolão, Corolão. Toyota Corolla, segunda dona, Autis Premium 2022. 125 mil, carro da Sandra. É 013-98121-6690. Bom dia, Adriano. Bom dia, Odirlei de Biuna. Ô, Odirlei, eu vou morar em Biuna, viu? Vou construir minha casa em 2025 aí, ó. Se Deus quiser. Já fiz o projeto. Vou morar lá, vou abandonar vocês. Chega. Vou ficar lá na represa de Biuna, lá só. Mexendo nos meus carros véio. Brincadeira. Aqui, ó. Mas aí, Biuna é verdade. 2020. Renegade. 2020. 47 mil quilômetros. Pouquíssimo rodado. Carro já de quatro anos. Gilmar. Telefone dele 986-91573. Gilmar. 74 mil. Conversa com ele. Pede um desconto. Que mais? Osvaldo Andrade. Bom dia, Marco e Jéssica. Já mandaram bom dia pra você. Então tem que responder, Jéssica. Osvaldo. Bom dia, Osvaldo. A Jéssica também tá igual eu. Tá meio gripe, né? A gripe pegou essa semana, gente. Gente, não tem, ó. Não tem 35, 37, daqui a pouco 14. É, é verdade. É. Não dá, não dá. Virou os 30, a coisa começa a ratear. 2012, 2.0 EcoSport. 39 mil. Tá abaixo da tabela. É automática essa daqui, tá? Muito bom. É... 39 mil. 9, 7, 1, 2, 5, 60, 21. Ô, Dirlei. Não, Osvaldo falou. Venha morar em São Roque. Sabe o que que é? Eu gosto de São Roque, mas é muito caro o imóvel em São Roque. Já tá muito turístico. Não dá. Vila Dom Pato. Pessoal, vem muito. Eu gosto de lugar sossegado. Não gosto de lugar movimentado. Movimentado mora aqui, né? Já moro aqui. Fazer o quê? Tudo lá. Valores do Creta e Tiguan. Omar, vamos ver se eu acho aqui, ó. Creta e Tiguan. Não vejo nenhum Creta nem Tiguan. Hoje é dia de Onix aqui na feira. Vamos mostrar aqui esse ponto. Fiat Punto 1.6 Essence 2017. O pessoal pede Hilux, mas não tem nenhuma aqui, ó. 46,5 esse ponto. 947459271, carro do Edu. Edu, fale com o Edu. Fabrício, bom dia. Ronaldo, bom dia. O quê? O quê? Hilux. Ah, é verdade, Jéssica. Vem cá. Aí, ó. O pessoal pede o cego, não vê. Aqui, ó. Hilux. O pessoal pediu aqui. Ronaldo, eu sei que você quer uma SW4, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Hilux SRX 2018. Chegou agora, agora, agora. 210 mil. Único dono. 46 mil rodados só. É o carro do Alan. 95398-0044. Ó, Jéssica que achou, rapaz. Agora tem obrigação de saber. É, tem obrigação de saber, aí, ó. O que mais? Temos Onix, temos K, temos Jetta. Temos muito Onix hoje, rapaz. Agora, o pessoal quer Creta, não tem Creta. Valeu, Ronaldo. Ó, Omar, eu tenho uma Tiguan Comfortline. Venha vender aqui. Corolla. O pessoal quer Corolla. Só tem... Ó, vou mostrar esse Corolla aqui, ó, Jéssica. Esse aqui, ó. Tá bom. Bom dia, Anderson. Aqui, ó. Corolla Segue. Esse daqui, ó. O pessoal pediu um 2005. Esse aqui é o 2009, quando trocou o modelo. Eu acho mais bonito esse modelo. É o Segue, ó. 53 e 500. Nada pra fazer. Pegar e viajar, tal. 2009, carro do Arnaldo. Armando, aliás. 97138-20209. Bonito Corolla, viu, rapaz? Pá, esses carros não... Eles escondem a idade, né? Esses carros. O que mais? É, o Sérgio também. Peterson Oliveira. Bom dia. Vou mostrar outro Corolla aqui, que é o carro da Dona Carmen. Ela tá sempre aqui. Esse é um Corolla ano 17. É um Corolla GLI. Olha, também é lindo. Carro da Dona Carmen. Ela vende pra você. Bom dia, Dona Carmen. 94772-949. Paulo Sérgio. Falou que vale 50 o Corolla. Então oferece pra ele. Se ele aceitar, né? Não sou eu que tô vendendo. Aqui, ó. Automático Tracker. Eu gosto. Aqui, ó. Tracker 21. 98 mil. 52 mil rodados. Manual. Chave cópia. 981-191625. Bom, hein? Tracker 2021. O que mais nós temos aqui, gente? Hoje tá com pouco carro... Hoje tem ou popular ou SUV. Tá bem assim. Os extremos. O que mais? O que mais? Murilo, que é com o esporte. Já mostrei, Murilo. T-Cross. Vou mostrar o T-Cross aqui, ó. 2021 por 110. É um Highline 1.4. 74 mil. Único dono. 110 e 700. É a Luciana. 98646-1466. O Rogério Calafi, na outra live eu vou mostrar pra vocês o Polo GTS. Eu trouxe o novo Polo GTS pra mostrar na live hoje. 10 horas eu mostro pra vocês. Bem legal o carro. 1.4. É bem bacana. É isso, gente. Pessoal pediu utilitário. Vou fechar nesse daqui. Bom dia. Alex, acabei de mostrar o T-Cross. Alex, acabei de mostrar. Depois você volta lá um pouquinho, ó. Essa é uma Saveiro Cross 14. Sol tá saindo agora. Tá começando a esquentar. 55 mil é preço. É o carro... Qual que é seu nome? Esdra. Ó, o Esdra tá vendendo ela aqui. 55 mil, 14. Saveiro Cross. É o que o pessoal pediu aqui. Telefone dele, ó. 952810991. Obrigado, viu? Essa aqui é a que eu tô vendo que o pessoal tá pedindo aqui. S10 não tem aqui nesse caminho. Infelizmente, não. Vamos andar aqui. Oi? SW4. Muito bem, hein? Vamos lá, hein? A Jéssica acha... É que as mulheres têm uma visão. As mulheres têm a visão... Aqui, ó. A Jéssica que achou, ó. Quem pediu aqui, ó, SW4? Deixa eu ver. Duas pessoas pediram. O Ronaldo. E mais uma pessoa pediu aqui que eu não lembro quem que é. Mas tudo bem. Ó, SW4. Diesel. 4x4. 2006. 90 mil reais. Estuda troca. Telefone 947358887. Muito bom, né? E tá chegando mais carro. Tá chegando mais carro. Gente, quero agradecer. O pessoal pediu o Palio. Eu mostrei ponto. O Palio não vi. Esley, Bandeirante Veículos. Marinaldo Serafim. Obrigado. Bom dia. Obrigado pela audiência de todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Às 10 horas tem outra live aqui no Auto Show. Se você quer comprar um carro, vem pra cá. Essa semana a gente fez uma reunião com uma dessas empresas, né? Aplicativo que compra carro. E a gente tá vendo que aqui tem muito preço bom. Diferente de muita loja, concessionária, esses aplicativos. O preço deles é tabela um pouquinho... 95% da tabela. Aqui no Auto Show você acha coisa muito boa de 10, de 15% abaixo da tabela. Então, vem visitar a gente. Você não paga nada pra vir visitar. E a gente tá aqui até uma hora da tarde. 10 horas eu volto. 9 horas tem a live lá do ABC com o Rick Colavito. Já mando um abraço pra ele. Obrigado, obrigado pela audiência. Se tá assistindo no YouTube, já sabe. Assine o nosso canal. É só clicar em inscrever-se. Ativa a notificação e você vai ver todos os vídeos lá. Obrigado. Ótimo dia. Até mais. Agora eu tenho obrigação, tá? É isso aí. Parabéns, Céu.